E aí, pessoal que me acompanha no YouTube, aí no Brasil e em outros lugares do mundo. A gente está hoje... Olha só, eu paguei o mico porque eu vim aqui... A gente está hoje em Shenzhen, que é a cidade vizinha com Hong Kong, tá? Fica mais ou menos meia hora de Hong Kong até aqui. E eu paguei o mico porque eu estava hoje... Hoje é segunda-feira... Ah, não. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2015. Aí, lá em Hong Kong, o ano novo chinês já acabou. Então eu vim aqui em Shenzhen para ir no banco. Aí, olha só o que aconteceu com o banco. O banco está fechado ainda. O banco da China está fechado. E foi aí que eu me dei conta de que o ano novo aqui na China ainda não acabou. Eles estão em feriado ainda. Aí, agora é que eu me dei conta, mas... Então, assim que acabar o ano novo aqui na China, tem que voltar para fazer as coisas aqui no banco da China. Mas, pessoal, para aproveitar que eu estou aqui em Shenzhen, então vamos ver um pouco sobre a estação de Shenzhen. Aqui um pouco de decoração sobre o ano novo, provavelmente. E lá para trás, ó, tem um 7-Eleven. A gente está na estação de Lohu, tá? Lohu em mandarim. Em cantonês é Lohu. E para não dizer que eu vim aqui para não fazer nada, então vamos fazer uma mini aula de chinês. Ó, só para vocês verem, ó. To trains. Aí, aqui está escrito Chanche, que seria ao pé da letra, seria pegar o trem. E aqui, Tickets, que em mandarim é Zidon Shoupiao. E Zidon seria automático, tá? Em japonês seria Jidô, né? Que a gente fala. Só que em mandarim eles chamam de Jidon. E Shoupiao seria o Ticket. Então, seria... Basicamente, o que está escrito são essas máquinas, né? Que onde a gente compra o Ticket automaticamente. Ainda você pode ver aqui muita movimentação na estação. Aqui tem uma explicação sobre as linhas do metrô e o que tem em cada estação, tá? Da linha e tal. Por exemplo, aqui, a explicação de cada estação e os lugares que tem em volta de cada estação na linha 1 do metrô. E... Bom, é isso aí, pessoal. Então, até mais.